Sai daqui, que medo, mano, parece baratonas Oi, não Eu vou sair daqui, passa, 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 passa Pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui, gente, pelo amor de Olaf, mano E filhotes de boca com vocês, esse aqui é o finalzinho do dia 100 aqui Eu tô até com a ski do Lucian Wallen, porque o Lucian ficou cansado E a gente agora vai jogar com o Lucian Wallen aqui pra gente começar a nossa jornada dos 200 dias no RLCraft Então quero que vocês se inscrevam agora, pois esse aqui é um dos modpacks mais difíceis do Minecraft Então, filhotes, bora dormir para a nossa aventura começar No dia 101, eu decidi dar uma explorada no mapa Sim, a gente dá mais de uma exploradinha aqui e eliminar algumas criaturas pra gente aumentar o nosso bestiário O que que tá me atacando na água? Sai daqui, demônio Calma aí que eu vou precisar me defender aqui, gente, rapidinho Eu não trouxe comida Que ousadia Ô, louco Vou aproveitar e comer logo essas maçãzinhas aqui, só pelo menos pra gente se regenerar um pouco Filhotes, ainda no dia 101 a gente acabou encontrando essa estrutura aqui Filhotes, fala aí se isso aqui não parece um Pokémon pra vocês Pra mim parece muito um Pokémon E eu acabei nem trazendo uma picareta, mas a gente tinha diamante Então a primeira coisa que a gente precisava Era conseguir entrar aqui Uh, a gente consegue quebrar Bora quebrar aqui pra ver o que que tem dentro, mano Eu tô achando que não vai ter nada Quer ver, tem mais bloco na frente? Ai... Finalmente chegamos no dia 102 Uma ninfa acabou nos curando Que tava bem aqui Essa coisinha mais ever aqui E a gente acabou encontrando Uma torre E também tinha uma casa Abandonada E a primeira coisa que eu fiz Foi dar uma olhada Nessa área aqui Mas Aqui não tinha nada E a área que eu queria mesmo explorar Já que eu estava super aquecendo o meu corpo Era essa região aqui Essa torre Bem Aqui Enquanto eu explorava essa torre Acabei percebendo que não tinha nada aqui pra gente Meu Deus, mano Que jogo malvado Então Só restava mais um lugar pra gente dar uma olhada Então Quando a gente chegou no dia 104 Eu me lembrei que a gente tinha pegado alguns sinalizadores E, mano Eu decidi Montar Pelo menos uma mini base aqui Pra gente utilizar Esses sinalizadores E eu vou fazer ele aqui dentro mesmo Da nossa base E agora, filhotes A gente terminou de adquirir a conquista Que haja luz E agora A gente pode Colocar Bem aqui dentro E dar alguma função Pra poder ajudar a gente Eu vou colocar aqui a velocidade Porque eu gosto de velocidade Eu gosto de andar muito mais rápido Mudou alguma coisa? Mudou nada Tô triste Tô triste Ainda no dia 104 Eu percebi que a gente estava sofrendo muitos efeitos Com temperatura E muito mais coisas Então eu decidi começar a fazer Os nossos primeiros grandes itens Que era Simplesmente Um equipamento Que não vai deixar a gente Sentir calor Então Bora começar a montar Esse equipamento Filhotes Finalmente chegamos aqui no Nether Eu acabei encontrando uma dungeon Aqui no Nether Eu tô com muito Mas muito medo Por quê? Tem tanta criatura forte aqui E vocês não têm Ideia Filhotes E o que que eu quero Tá bem ali embaixo Ele tá vindo pra cá 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 A gente precisa eliminar Aquele cara ali Porque Ai Eu não consegui acertar uma flecha nele Ah não Consegui Pronto Filhotes A gente precisa pegar agora Gelo compactado E pra gente fazer o gelo compactado A gente vai precisar do cubo de gelo E tipo Se vocês jogam Ice and Fire Vai ser até fácil Vocês entenderem Do que eu estou falando A primeira coisa que eu vou fazer aqui É dispensar essa criaturinha bonita Ah mano Eu queria alguma coisa mais rápida Encontrando isso aqui mano Que é basicamente Uma área completa de gelo A gente vai aproveitar Pra fazer o que? Tinha uma construção ali Na verdade eu vou antes Naquela construção Pra ver se tem alguma coisa Que a gente precisa Depois eu Vejo se eu pego os recursos Que estão faltando Como Os cubos de gelo E aí senhor Senhor criaturinha Tudo bem? Senhor criaturinha Bonitinha Bora ver O que que tem aqui dentro Tá Essa região aqui Filhotes Não tem basicamente Um grande nada Então finalmente A gente conseguiu pegar aqui Os nossos cubos de gelo E agora a gente podia voltar Pra casa Mas antes de aparecer Um melhante aqui Querendo brigar Eu já di um checkmate Ó E já era também Bora voltar agora Pra nossa base Eu já consegui coletar Tudo lá bonitinho E agora a gente já consegue Fazer os primeiros itens Filhotes Agora a gente vai ter que tirar Aqui a nossa armadura Pelo menos o peitoral E a calça A gente vai colocar Nossa armadura Bem aqui na nossa craft E a gente vai conseguir Fundir As duas Prontinho E a gente vai repetir Esse mesmo ciclo Com a calça Agora a gente tem Um equipamento Que vai dar proteção Contra fogo E frio Filhotes A gente começou A fazer uma guerra Com a serpente marinha Pois eu preciso Dessa escama Pois uma das melhores Armaduras Que tem no RLCraft É da serpente marinha Onde a gente consegue Nadar E ficar mais de boa Foi? Eu acho que Eu consegui? Eu acredito Que eu consegui No dia 108 A gente acabou Encontrando uma área No bioma roxo Onde tinha Alguns villages Na verdade Um aldeão aqui Soltinho Bonitão Que eu acho Que eu passei aqui Ainda não Eu vou aproveitar Que a gente tá aqui Vou pegar minha craft E pronto Consegui pegar aqui Esse recurso aqui Que é a Nossa querida Ambrio Minério Ambrio Ou minério escuro E eu vou continuar Nossa jornada aqui Pois eu acredito Que aqui Opa tem comida Bora pegar comida Meu amigo Comida é bom Comida é bom Bora agora Começar a explorar Então Bora voltar A nossa exploração Enquanto Eu acabei avistando Parece que era uma mina Abandonada ali na frente Vou aproveitar Já Eliminar essa aranha aqui Ai demônio Sai de perdeu Filhotes No dia 109 A gente vai ter que fazer Mais alguma coisa aqui A gente vai ter que Remover esse item aqui Porque a gente vai ter que Dar uma pequena Olhada Na água Porque a gente acabou Encontrando essa Estrutura E com certeza Eu quero dar uma olhadinha Vai se a gente Encontra algum recurso Bom Então bora colocar Um botzinho aqui A gente vai chegar Próximo Se eu não me engano Ali tem uma entrada Tem uma entrada Bora torcer que Não tem nenhuma serpente marinha Nesse lugar Mano Por favor Bora 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 A gente precisa chegar lá Vai 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 Prontinho Conseguimos entrar E agora a gente pode Dar uma explorada Nessa região Porque a gente vai encontrar Com certeza Algum item Muito Mas muito Top Já tava anoitecendo Tá mó louco Isso aqui E tipo Olha o que a gente encontrou Sim A gente encontrou Um diamante E um buraco Muito grande Eu quero olhar Com certeza não Prefiro ficar mil vezes Sem diamantes Do que descer ali dentro A gente não quer morrer Nessa região Eu acabei avistando Isso bem aqui Tá vendo isso aqui Isso aqui é mais uma Daquelas super dungeons E eu tô louco Pra enfrentar Sabe que mob Um dragão Tirano Mano Se a gente lutar Contra um dragão Tirano A gente consegue Invocar ele E ele vai defender A gente E dragão tirano aqui É muito Mas muito Forte Então Eu acho que eu vou começar A explorar nesse dia 9 Essa dungeon Aqui Então Bora lá Eu tive que remover Os shaders Pra gente conseguir Ver os inimigos E aí eu vi Esse treco Desse tamanho Meu Olha o tamanho Desse bicho Gente Eu vou ter que eliminar Logo ele aqui O bom que ele é fraco E grande Oxi Que técnica oculta De Konoha É aquela Olha o tamanho Dele mano Ih Caiu A gente já cuidou Daqui Nice Filhotes Finalmente Spawnou aqui O nosso Ignus Nosso objetivo Era pegar esse dragão Aqui Ele é um dos dragões Mais fortes Só pra vocês Terem noção Do poder dele Ele precisa De todos As barrinhas Aqui Os circulozinhos Aqui Pra poder Spawnar ele Aqui Mano Ele é muito Forte Mesmo Eu consigo montar Nele Deixa eu ver Aqui Eu não consigo Montar Mano Eu preciso Colocar uma cela Nele Cara Ai que Mão Tade Eu vou Por hora Dispensar Ele Vou tentar Pegar a galinha Filhotes Agora a gente Está montado Em cima dele Mas como ele É muito grande Vocês não conseguem Nem ver Tipo Nada aqui Ele tem um estilo Fogo mano Que é muito 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 apelão Que basicamente A gente consegue Atirar fogo em tudo Basicamente Ele dá jus ao nome Ignus Ou dragão tirano Mano Ele é muito Mas muito Apelão Eu vou tentar Descer aqui Porque Eu não estou vendo Nada aqui Com esse bicho Aqui Pelo amor de Deus Meu Deus Prontinho Até logo Até logo Dragão Filhotes Eu acabei encontrando Essa dungeon Bem aqui E eu não sei Como é Porque Aqui eu acho Que a treta Vai ser mais Generalizada E agora Pegar a experiência Prontinho Essa parte Aqui já foi Vou subir lá Pra cima Agora E terminar De quebrar A última Prontinho Eu não estou conseguindo Nem mexer Prontinho Bora ver Opa Aqui tem esse item Aqui Se eu não me engano Esse item aqui A gente pode Carregar mais Equipamento É isso mesmo Eu consigo colocar Agora equipamento nele Mas já que a gente Está aqui O veneno desse bicho Não passa Que é impressionante Vou esperar Me regenerar um pouco Pra gente começar A explorar um pouco O mapa Vou pegar aqui Mais alguns livros Que eu acho Que a gente vai precisar Isso aqui é o que? Tinta? Não Bolsa de tinta De lula Uh Item de cura aqui Bora pegar esse item de cura Bora acelerar o processo Agora de regeneração O bom é que Como eu causo dano em área Eu consigo destruir Os spawns dele Apenas Usando essa técnica De Konoha Mano Isso aqui é muito apelão Mano Vocês não tem noção Isso aqui é muito apelão Mano Dandes nunca foi tão fácil A gente derrubar no Minecraft Ferrou 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 Vai Eu acabei destruindo Coisas que eu não devia Tem livro aqui Vou tentar pegar Esse livrinho aqui Preciso de espaço Calma aí Ai Ai que aranha lazarenta Para de ficar jogando Teia de aranha em mim Mano eu vou matar aquela aranha Vai ser agora Cansei Deu ó de aranha Presente pra você Aqui já foi Gente Tem uma aranha Jogando teia de aranha em mim E eu não tô vendo A aranha que tá jogando Teia de aranha em mim Ai Estava explorando o mapa Atrás De algum dragão Mano Gigante Eu acabei avistando aquilo ali Que parece mais uma construção Só tenho que tomar um pouco De cuidado aqui na água Mas Eu acho que tudo Acaba bem aqui Pelo menos Agora Mas filhotes Eu já peço uma coisa Muito importante pra vocês Já dá aquele like E se inscreva no canal Porque Mano Vocês não tem ideia Como é difícil Gravar esses 100 dias Mas Bora continuando aqui Porque Olha isso aqui mano É uma estrutura Parece um Já sei o que que é isso Uma casa da bruxa Bora dar uma olhada Aqui por cima primeiro Tem alguns recursos aqui Tem flecha Eu vou até pegar Essas flechas dele aqui Prontinho Porque flecha Até que acaba rápido E eu acredito Que essa região Só vai ter isso aqui mesmo Então bora continuar Nossa jornada Pois Filhotes Na boa A gente vai voltar A gente vai lascar Tanta porrada Naquele dragão Que nem ele vai aceitar Ele mesmo de volta E aí eu vou adotar Os filhos dele Filhotes Mas no dia 116 A gente acabou encontrando Essa região aqui Que parece que é um Uma casa de villagers Mano E é muito bonitinho Muito bonitinho mesmo Eu vou aproveitar E o que que a gente vai fazer A gente vai abrir a portinha aqui É de village É pillage É pillage não é legal não Sai Eu só preciso destruir Esse spawn aqui Pronto Bora ver se aqui Tem mais algum equipamento Que a gente precise Não tem nada Bora dar uma olhada Nesse andar de cima Mano What Tem um spawn ali De esqueleto Já era Mano Tem um gusto Mano Tem muito bagulho bom aqui Mentira Vou tomar tudo aqui É poção? Vou tomar Night vision Visão noturna Mano Não Não Esse jogo aqui é muito bom Mano Cara eu adoro essas regiões assim São muito bonitinhas Ai Quando eu caio Quando eu caio é chato Filhotes No próximo episódio De 100 dias Eu quero passar 100 dias Com um pillage Deve ser muito show de bola Mano Mano Na boa Deve ser muito legal Porque pensa Você é um pillage Você vai viver aqui Nesses lugares assim É top Isso aqui é o que mano É Poção de salto Ah nice Mano Não mudou muita coisa não né Vou descer aqui Achei que aqui teria alguma coisa Importante Mas What the hell What the hell Veneno Let's begin Veneno está começando É É isso? Filhotes O que foi isso? Eu nunca peguei esse Esse é novo Esse é novo Esse é muito novo A gente acabou encontrando Isso aqui Isso aqui É um farol mano E é muito bonitinho Cara Tá me dando muitas ideias Pra gente trazer Fazer uma ordem Cara Eu quero que vocês comentem agora Qual que vocês querem Que a gente traga Se a gente traz Uma geladeira Eu acho que eu vou fazer Uma geladeira Mano Eu gostei da geladeira também E filhotes Eu vou ter que encontrar Agora um lugar seguro Pra gente passar a noite Eu vou programar Pra você ser agressivo Com todo mundo E a gente vai começar agora A explorar Esse buraco aqui Mano Que parece um bagulho Muito legal Mano Então Bora nessa Let's go Let's go Então A gente decidiu Explorar Essa caverna Bem diferente Mano Eu tô com certo Receio Pois Eu acredito Que aqui vai ter Várias e várias Criaturas Poderosas Mas se eu me perco Aqui dentro Não vai ser legal Nem Rezando aqui Pra gente Fazer Tudo bonitinho Nada ainda Cara Eu tô com muito medo Eu não trouxe água Eu tenho balde Eu não trouxe água Gente Ferrou Mas Eu quero já fazer Uma coisa aqui Vou trocar A nossa invocação Pra alguma coisa Mais Eficiente Eu não sei Qual criatura Que eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar Sabe o que? Pra defender a gente Os parasitas Sabe por que os parasitas? Porque os parasitas Eles são os melhores Quer ver? Cadê o parasita aqui? Ah mano Eu quero os parasitinha Aqui ó Achei Pronto Agressivo Vou colocar pra me seguir Vou colocar ele roxo Pronto Gente Tem uma coisa grande Ali na frente Tem uma coisa bem ali Ó Ó Ó Ó Gente Tem um ovo aqui No chão Verdade Eu joguei meu arco fora Eu não acredito Eu joguei meu arco fora Eu joguei meu arco fora Ah não Sai daqui Que medo Mano Parece baratonas Que ruim não Eu vou sair daqui Faça 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 Pelo amor de Deus Eu preciso sair daqui Gente Pelo amor de Olaf Mano Não dá não Não dá não Não dá não Fiquei com medo agora Vai embora Vai embora Meu Deus Cara Meu Deus Eu tô perdendo muita vida Calma É foi Mano São muito fortes Filhotes Que medo Não Eu não vou nem explorar Essa dungeon aqui Porque eu vi que o bagulho é louco Filhotes Então eu decidi No dia 128 A começar a explorar Essas cavernas aqui Eu acabei encontrando Nessa região Que parece basicamente Uma aldeia Debaixo Da terra E com certeza A gente vai dar aquela Olhadinha básica Ó Mano Isso aqui é muito show de bola Nenê Tá doido Tá doido Eu só queria encontrar Algum recurso Alguma coisa Sei lá Que desse pra dar suporte Aqui Mas já que não tem nada Bora fazer daquele jeitinho Que todo mundo sabe Bora explorar Meu amigo Bora explorar Ó a altura desse treco Meu Deus Que medo Eu acho que aqui tem uma escada Ó Tem Tem uma escada por aqui E a gente agora vai começar A explorar tudo bonitinho Filhotes Mande isso aqui É a primeira vez que eu vejo Uma bruxa Do lado de um De um aldeão Não sei o que que tá acontecendo Não Não sei o que que é Não Mas ó o que eu vou fazer aqui Já pra dar aquele presente A bruxa lazareta Tá conseguindo me atacar Calma aí Pronto Consegui eliminar ela Socorro Mano Esses guardiões São a melhor coisa Que a gente tem Mano Desculpa carinhas Vocês são Uma porta Open the door Close the door Plont Plontinho Plontinho Mano O Winky tipo É uma aldeia E aqui não tem nada É somente uma aldeia Sem nada Mano Sabe o que eu tô esperando aqui? Cara E é grande Filhotes Filhotes Já que nessa região aqui Pelo visto Aparentemente Não tem nada O que que a gente pode fazer? A gente simplesmente pode Vazar daqui Ó o spawn de mob aqui ó De vilas de aldeão Que top Que top A gente vai continuar explorando as cavernas Até encontrar Uma forma de enfrentar um dragão Então Bora lá E a gente acabou encontrando esse bioma roxo E eu meio que desisti de encontrar aqueles dragões Pois ficou quase impossível Na boa Eu juro pra vocês Tá impossível Encontrar dragão Nesse RLCraft Então filhotes Se vocês tiverem alguma dica De como a gente consegue o dragão Comentem aí pra mim Porque eu já joguei esse mod Eu não sei se mudou alguma coisa Na programação Mas Eu não consegui encontrar Nenhuma caverna Com dragão gigante E o que que a gente vai fazer agora? A gente tá no bioma roxo Eu vou mostrar uma coisa muito Mas muito legal Pra vocês Nesse dia 129 Tá vendo esse item aqui? Mano Esse aqui é o melhor item De todos os tempos E não é porque Ele É somente um item Não É porque isso aqui é uma shuriken explosiva Manja isso aqui ó Ó Ó Explode Vou jogar bem aqui ó Explode Datebayo Tô certo Pelo menos agora a gente sabe Que a gente é meio ninja Nesse jogo No dia 135 A gente acabou encontrando Essa região aqui Aonde parece Aonde filhotes Eu juro pra vocês Que isso aqui Se eu não me engano É bloco Aonde tem um dragão Deixa eu ver aqui Pedregulho Carbonizado É aqui mesmo Aqui possivelmente Tem uma grande probabilidade De ter um dragão Mas eu tô vendo Que tem o nome De alguma criatura ali Eu tenho que tomar um certo cuidado Filhotes Eu tive que remover os shaders Pra gente já começar A fazer algumas coisas aqui E eu vou começar A invocar Os nossos Bots Aí Prontinho Já mando todos eles pra lá Eles vão começar A fazer a guerra deles Eu vou pegar agora O nosso arco Tá aqui o nosso arco A gente tem todos os recursos Aqui bonitinho E a gente agora Só precisa acertar Aquele cuno ali Filhotes Agora eu vou começar A fazer uma coisa aqui A primeira coisa que eu vou fazer É pegar um pouco de sangue De dragão aqui Como é o costume E a gente vai começar A ver se esse aqui Dropa pelo menos Alguns ossos de dragão Pra gente Bora dar uma olhada aqui Pra ver o que que veio Veio comida Carne Veio três ovos de dragão Veio um dragão de bronze Um dragão vermelho E um dragão cinza A gente tem três dragões Do nada Grátis assim Meu Deus Cara me falei Qual é a probabilidade De gerar tantos ovos De dragão Algum mob Você voltou Ele ressuscitou Ele tinha me rindo Eu tava com saudade Filhotes Mas agora a gente já tem Assim tipo Valeu muito a pena E a gente já está No dia 136 Bora voltar agora Pra nossa base Não é pelicano Bora Vem cá Oh meu Deus do céu Pelicano Tô falando com tu Ó Nice Desce Aí Prontinho Bora agora voltar pra nossa base Tá todo mundo curado Tá todo mundo curado Bora agora voltar pra nossa base Mano Porque foi muito Mas muito Louco Filhotes Sabe uma coisa que eu comecei a perceber O que que tá acontecendo A vegetação está ficando toda diferente Isso quer dizer o que? Que a gente está saindo do outono Pra outro momento Ou a gente está indo pro verão Ou inverno Eu acredito que a gente esteja indo Para o inverno E a gente agora já está no dia 140 Mano E a gente está chegando no inverno Já peguei todos os nossos recursos aqui Graças a Deus A gente conseguiu pegar os ovos De dragão E agora a gente vai ter que descer aqui Aí Aí Prontinho Filho Protege a base aí Porque eu acho que agora A gente está entrando na era glacial Dentro do RL Craft Vou aproveitar e já tirar aquele ronquinho aqui Calma aí Opa Tirei Prontinho Bora dormir O Fliotes No dia 166 A gente conseguiu alimentar todos os nossos dragões Nosso dragão de fogo já foi pego aqui Nosso dragão aqui de bronze E o dragão também Vermelho Eu só quero ver se esses dragões conseguem jogar fogo Só deixa eu fazer um test drive aqui com ele rapidinho Eu sei que é horrível voar com eles Porque eu já joguei Ice in the Fire Eu sei Deixa eu ver aqui se dá pra jogar fogo X desce O G faz o que? Eu acho que não dá pra jogar fogo Ou talvez ele esteja muito novo ainda A gente precisa alimentar ele mais um pouco Ah mano Triste né É triste mano Triste Então bora deixar ele aqui E bora já colocar ele aqui dentro Prontinho Nice Agora a gente tem vários dragões aqui Um dragão de fogo mano A gente tem dragão de fogo Nesse dia 166 Filhotes Depois que a gente acabou de treinar os nossos dragões aqui Ainda a gente tem que dar um pouco mais de comida Pra ele poder jogar fogo Mas a gente vai fazer o que? A gente vai atrás de Górgonas Porque a gente quer zerar o RLCraft E pra zerar o RLCraft A gente tem que enfrentar ainda mais dois Super Boss Então filhotes A gente precisa Pra ganhar a cabeça de Górgona Pois a cabeça de Górgona É fundamental pra nossa sobrevivência Pois ela pode eliminar qualquer mob Fácil Fácil Então vou começar a coletar agora os nossos equipamentos Pra gente confrontar os Boss mais poderosos Pois a gente já está se aproximando do finalzinho dos 200 dias do RLCraft E principalmente Eu quero que você se inscreva agora E compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece E o seu nome aparecerá na lista dos heróis do Minecraft Ordem Então vai lá filhotes Se inscreva Compartilhe Deixa o like E bora lá Começar nossa aventura de novo Filhotes Agora a gente está no finalzinho do dia 166 E agora Sabe o que eu estou planejando? A gente vai ter que fazer alguns itens O primeiro item que eu quero fazer aqui É fazer esse item aqui chamado Demonic Soul Cube Eu não falo inglês Primeiramente eu não falo muito bem o inglês Mas a gente precisa desse item Pra gente poder lutar contra o chefe mais poderoso Mas antes da gente lutar contra o chefe mais poderoso Eu vou precisar da cabeça de Górgona Acabei de ter Górgonas Então quer dizer que a gente vai ter que sair e explorar o mapa Então a primeira coisa que a gente vai fazer é já ter Filhotes A primeira coisa que a gente vai ter que fazer Adivinha o que que é? É dormir Pois o dia 167 começa E agora sim a gente já pode sair pra explorar Eu vou aproveitar aqui e pegar alguns recursos ainda Calma aí Eu já vou começar a fazer aqui o primeiro item que a gente vai precisar A gente vai precisar desse item bem aqui ó Demon Stone E a gente precisa desse item pra quê? Pra gente ficar mais forte Não Pra gente poder fazer uma pedra específica Quer ver ó A gente vai pegar Deixa eu ver aqui A gente precisa disso aqui Calma aí Que tipo de item é que é feito? Ah dá pra fazer aqui ó Prontinho Eita deu pra fazer um pack Meu Deus Meu Deus E agora a gente precisa apenas de um Demon Soul E a gente vai ir lá em cima agora Porque eu tenho um desse Porque a gente lutou contra tanta criatura Que a gente conseguiu pegar vários Eu acho que eu tenho um desse bem aqui Ó Já temos aqui ó Demon Souls A gente tem esse aqui Mais escurinho Um claro Mano a gente tem muito mano Tá doido Bora logo aqui E aqui a gente já vai conseguir montar Esse item que eu preciso Calma aí É Esse aqui Prontinho Agora A gente só tá precisando de uma chave Mas depois eu vou mostrar como fazer a chave É fácil 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 Então bora começar aqui A invocar os nossos mobs mais fortes Não posso cair na água não Só criar Ah mano Na boa Na boa Tira esse Atlas Vai pra última camada Ai Consegui sair Eu quase morri Meu Deus Então filhotes Bora agora pegar o Atlas aqui ó Calma Você fica aqui dentro E a gente tem que ir pra essa direção aqui de baixo Ó Que pode ver que eu marquei tudinho Onde vai tá Bem aqui pra baixo tem As nossas cabeças de corgo Filhotes Chegamos no dia 168 Nesse dia 168 A gente acabou encontrando umas coisas bem mais bem interessantes Porque manja isso aqui Eu não sei o que que é isso aqui Eu vou dar uma olhada E eu não sei o que que é isso aqui Eu vou dar uma olhadinha Então bora começar daquela Belíssima Ai Então bora começar daquela olhadinha lindíssima Que a gente sabe dar Só nós sabe dar essas olhadas Oh my gosh Please Open the door Uh É uma dungeon É uma dungeon gente Meu Deus Cuidado Mas isso aqui é uma dungeon Dá pra me saber Sabe por que é uma dungeon? Porque Quer ver aqui em cima tem mob? Eu tô com medo que aqui em cima tenha mob Ah não tem nada Porque eu já vi Uma dessas aqui Na nossa série do Parasita Do Minecraft 100 dias Bora continuar descendo agora aqui Só pra ver Até onde isso leva a gente Leva uma dungeon Leva uma dungeon Que eu não vou explorar Porque Eu tô com medo Porque eu não posso me arriscar assim E eu vou sair logo daqui Porque vai se aparecer um daqueles fantasmas Querem me bater E me pega E eu me erro E é a história Filhotes Depois de um certo tempinho Acabei encontrando Outra vila Tipo A gente tá aqui Aqui tem outra aldeia E tem Essas coisinhas aqui Eu vou dispensar meu dragão aqui Só pra Não dar dor de cabeça E a gente acabou encontrando Essa vila aqui Que é muito bonitinha mano Muito bonitinha mesmo Ah eu não posso tirar dentro da água não Meu Deus Eu vou Vou acabar merrendo aqui mano Bora dar uma olhadinha aqui Oi Oi Opa Aqui tem alguns recursos interessantes Gostei desse lugar Tem muita comida Filhotes No dia 175 A gente retornou pra casa E realmente Essas folhas que estão aqui Elas tão bem vermelhinhas mano Elas tão muito bonitas Elas tão muito Mas muito bonitas Adorei essas Mano Podia ter no Minecraft né Seria muito bonito Cara Olha o reflexo aqui Ever demais E eu acho que a gente Já consegue fazer essa chave A gente só tá precisando De mais um pouquinho de diamante Prontinho Conseguimos fazer Opa Errado É o próximo A gente consegue fazer esse item aqui Ainda a gente consegue reaproveitar esse coração aqui E agora A gente só precisa de esmeralda E voa lá A gente agora consegue a última chave Bora agora guardar todos os recursos aqui Bonitinho Oi Eu vou descartar na verdade alguns desses itens aqui fora Vou jogar pra Narnia E filhotes No dia 179 A gente finalmente conseguiu Fazer isso aqui Agora a gente só precisa da nossa chavezinha E Prontinho Prontinho A cabeça de Gorgona tá aqui Todo esse mapa vai ser reconstruído E reescrito E é por isso que a gente tem que ser bem rápido agora Na hora que ele spawnar A gente vai usar A Gorgona Para nos livrar Vai 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 Você consegue Foi 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 Consegui Consegui Filhotes No dia 187 Eu comecei a fazer uma coisa aqui Não sei se vocês conhecem a cidade perdida de Lost City Que é a cidade do fim O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui ó Tá vendo isso aqui filhotes? Isso que eu estou fazendo A gente filhotes está fazendo um corre Para poder nos levar para uma nova dimensão Onde existem cidades perdidas Filhotes Eu cheguei em Lost City Aqui tem uma criatura me regenerando E eu não sei onde eu estou exatamente Eu acho que isso aqui É aquela mesma construção Que a gente estava Mas talvez É a que tenha sobreviventes É realmente É realmente a mesma construção Mano Que insano Que insano E o engraçado Que os shaders nessa dimensão Não funciona em nada Filhotes É o mesmo lugar O mesmo lugar O mesmo lugar A única diferença é que Estamos em um mundo diferente É a principal diferença Que a gente tem Vou aproveitar aqui Para a gente subir No dia 188 Eu acabei encontrando Um Zombi Cara E sabe uma coisa que eu percebi? Eles são muito mais resistentes aqui Eu preciso encontrar logo Uma aldeia Para a gente vazar dessa região Porque isso aqui é muito perigoso Vocês não tem Ideia Eles são resistentes demais Ó Tem uma área aqui Onde tem um baú Vou aproveitar e dar uma olhada aqui Ai Ai que medo Eu não consigo abrir Por que eu não consigo abrir? Ah tá Eu tenho que aumentar Minha força mágica É isso? É isso? Oh no Oh no Sai de perto Criatura horrenda Filhotes No dia 190 Dessa cidade A gente continuou Sem localizar Nenhuma Mas nenhuma Criatura Do bem aqui Nenhuma aldeia A gente foi capaz De encontrar Pedra Do caminho Que a gente pode usar Essa pedra Para poder voltar Para a nossa casa Mas para a gente conseguir Fazer ela A gente estava precisando De Obsidiana E também Uma estrela do nether Que era uma coisa Que a gente não tinha Mano A nossa situação Estava começando a ficar Bastante interessante Filhotes No finalzinho do dia 191 A gente acabou encontrando Uma região Onde tinha uma Diversidade altíssima De vegetação Mas ainda tinha Muitos inimigos Eu preciso sair Desse lugar E ir para um lugar Pacífico Mano Cara Está quase Impossível A gente precisa Vazar daqui O mais rápido Possível mesmo E encontrar um lugar Seguro Pelo menos Para a gente Passar essa noite Filhotes Chegamos no dia 196 Nesse dia 196 Eu acabei Encontrando um baú Onde tinha Tinha um item Muito importante Esse recal E também tinha aqui Mano Calma aí Se eu tomar esse recal Se eu não me engano Eu posso voltar Para o ponto de início Eu não consigo usar Eu não consigo usar Mano Ah não Mano Filhotes Tem outra forma De a gente conseguir Voltar para casa A segunda forma É a gente fazendo Outro Portal Para End City Se a gente fizer isso A gente consegue Retornar para a nossa base Na verdade Sai em nenhuma parte do mundo E a gente vai ter que fazer isso Para a gente fazer isso Eu vou precisar De uma cama Então Bora atrás de cama Agora Mano A gente precisa De uma cama Se a gente encontrar Uma cama A gente se deu bem Filhotes Olha o que eu acabei Encontrando Sim A gente acabou Encontrando Um porto Mano A gente deu Uma certa sorte Agora Eu estava Atrás Da nossa Lãzinha E Tira rápido Tira rápido Pronto Consegui Mano Eu estou com medo Vai se aparecer Uma criatura hostil Aqui Querem me pegar A gente elimina Esse cara Aqui Para deixar os aldeões Daqui Em paz Nice Mano Isso aqui é grande Demais E a gente ainda está Atrás de recurso Mano Eu só queria um lugar Que tivesse uma cama Será Aqui eu acho que tem Aqui eu acho que tem Aqui eu acho que não tem Aqui eu acho que não tem E tira o que eu falei Mano Ai que ódio Tem algumas construções Ainda para fazer Cara Meu Deus Mano Filhotes Olha o que eu percebi Olha o olho Que tem naquela bandeira ali Mano Uma coisa certa Aqui não deve ser Mas Filhotes Na boa Eu estou precisando muito Eu estou precisando muito Vazar daqui Como Você usa Filhotes Finalmente consegui encontrar Uma cama Eu vou tentar dormir aqui Para ver se o dia passa E eu acredito que ele não passa Eu não sei se amanheceu Bora dar uma olhada lá fora Eu acredito que não Ó Não amanhece Nesse dia Cento E Noventa E sete A gente vai pegar Essa caminha aqui Calma aí Eu preciso remover isso aqui Isso aqui está errado Ele tem que estar mais para trás Para a gente colocar o restante Dessas Esmeraldas Então bora aqui A gente coloca assim A gente vai quebrar essa A gente já vai quebrar essa A gente vai colocar aqui A cama Levanta Menino buchudo E agora filhotes Para a gente conseguir vazar daqui A gente vai ter que colocar aqui Ó Uma Duas Uma E foi Se a gente clicar A gente volta para casa Funciona Funcionou 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 No dia Cento e noventa e nove Eu consegui finalmente retornar para a nossa base Eu na verdade ainda estou no caminho Eu não sei exatamente onde é Calma Aqui tem aquela construção colossal Né Então minha construção Ah Eu acho que eu já achei Filhotes Eu achei Filhotes Filhotes Eu achei Eu achei Ainda está queimando por culpa do fogo do meu dragão Eu acho que minha casa é para essa região Bem aqui Filhotes Já se inscreva Compartilhe Deixa o like Porque a gente já está no dia Cento e noventa e nove Mano Mano Olha o que eu vou fazer Eu vou ser louco aqui Vou ser louco Vou ser louco Eu vou fazer nada Mano Olha aqui meu bebê adotado Nem me ataca Ó Nem me ataca Ó Eita bichiga Dragão Seu lazarento O dragão Tinha o fogo na casa Gente O dragão Atiou fogo na casa E filhotes Eu vou agora dormir A gente vai chegar nos dias 100 E finalizar Esse episódio Porque meu dragão Colocou fogo na base Dragão lazarento Mano Filhotes Finalmente Chegamos no dia 200 Do RLCraft A gente vai finalizar O episódio agora Eu já peço Para você se inscrever Compartilhar Com o máximo De pessoas Se você compartilhar E me seguir Nas minhas redes sociais Que vai estar bem na descrição Eu vou colocar seu nome Na lista Dos heróis do canal Dá uma passadinha aí na descrição E filhotes Amo vocês Se inscreva Compartilhe Deixa o like E mano Esses 200 dias Foi muito Ever Foi muito Show De bola Então Eu vejo vocês No próximo episódio De 100 dias Que vai sair semana que vem E eu já vou dar um spoiler Muito louco Para vocês O próximo 100 dias Vai ser 100 dias No mapa Do Felipe Neto Me digam aí O que vocês acharam Se inscreva Compartilhe Deixa o like E eu fui E bye Bye